Na beira da praia, vivo a lembrar Um sonho feliz que eu sempre quis Balneário, arroio, é ele quem me aviva Balneário, arroio, silva Sobre o céu estrelado que ilumina a sua orla Atividades esportivas, arrancada de caminhões É no canarroio que se vivem grandes paixões Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Nas margens do arroio, naquela casa de campo Morava a família Silva, indígenas com tradições E com a festa do peixe, nesta cidade de emoções E com a festa do peixe, nesta cidade de emoções